estamos na zona norte do recife avenida rui barbosa no sentido leste vamos até o marco zero mostrar você como é tão deserto gente final de semana aqui o recife fica deserto realmente as ruas principalmente que a gente vai passar que a avenida conde da boa vista presta atenção no trânsito né não sei se você já passou aqui né por essa avenida rui barbosa deixa aqui um comentário a avenida é bem movimentada como você está vendo não sei se você já trabalhou aqui na zona norte do recife o bairro das braças o bairro de são jose não me entendei estou aqui o bairro de se o bairro da me entendi mas a Nesse sentido que eu vou, vou chegar na avenida da Menor Magalhães, uma das avenidas principais, né, que corta aqui do Recis, para a Zona Norte e Zona C. Eu vou chegar lá! Sim! A Boa Viagem, Hospital Português, que é a minha direita. E aqui no caso é o bairro do Derby, praça do Derby, logo aí à frente. Madalena, Restauração, que é a minha direita, né. Vamos aguardar um pouco aqui. Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, edição Antônio Camarote, é, Colégio Americano ali, aquele cinza ali. Passar para o lado da direita, os carros podem entrar à direita, como também as bikes. Hospital da Retouração, Governador Paulo Guerra, SUS. Nesse sentido que eu vou, Zona Sul, tem outra mão lá gente, é Zona Norte. Zona Sul né, chegará em Poço de Galinhas, no caso da cidade de Pojuca né, chegará no Cabo Santo Agostinho, nesse sentido que eu vou. Só que eu vou ter que parar aí na Praça do Derby, e pegar sentido Zona Leste, até chegar no Marco Zero. Aí é pra lá, Graças, Madalena, Boa Vista. O bairro do Boa Vista é pra aqui ó, à esquerda. A Praça do Derby, é, tem que passar para o lado da esquerda, cadê? É aqui. E é agora, viz. Agora ou nunca. Aí ó, todas as informações, Ilha do Leite, Boa Vista. Avenida Governador Carlos de Lima, Calvacanta, é essa que eu vou. É um edifício aí que estão construindo. Tá adiantada, pra não pegar o sinal fechado. Dá um sinal aberto. Tá bonito né? A Avenida da Boa Vista. Isso aqui também é um bairro da Boa Vista. Aventaram umas plantas aí, ó. Tô bonito demais né? As avenidas passei assim, tudo bem, cuidado né? Isso é esse final de semana, parece que é feriado né? Mas não é. Era pra ser bem movimentado ela. Principalmente nessa área né, a Avenida principal aqui do Recife. Corredor de ônibus. Gasolina, olha aí. 7,30. Tá caro demais. Olha o preço aí na tua cidade, da gasolina. O negócio da poxa aqui só funciona gente. Só de segunda a sábado. Aos domingos é assim, é um deserto da poxa. Caso você queira passear aqui aos domingos. 100 anos. Vai encontrar assim ó, deserto. A requalificação se quiser aqui ficou uma maravilha pra isso. Top demais né? Alan Félix. E aí a frente ao top é que dá boa a pista. Colégio aí ó. Colégio São José. É como é que eu vou passar aqui agora meu querido? Vou passar pra cima. Abreu. Essa Avenida aqui é pra ter bastante prédio, não é gente? Caralho é bonita demais né? A Avenida é quando a Boa Vista. Chega em Goiano com a Guararapes. Que é logo aí a frente. Aqui é o dos pontos principais. Caso você queira ir pra algum lugar aqui do Recife. Ou região. Pra você pegar a ônibus é aqui. Aqui. Logo aí a frente né. Tem a estauta de Reginaldo Rossi. O rei. Do Brega. Aí a passarela que dá acesso. Um lado pro outro do shopping. Aqui. A direita é shopping. Aqui a esquerda também é shopping. Interessante né? A área. Olha lá. Eu acredito que você já frequentou essa área. Bonito ele. Vou gravar seu filho. Tu pode entrar aí que tu vai chegar. Na estauta de Reginaldo Rossi. Uma coisa que eu observo e os escritos também. Que era pra dar uma restauração. Nesses casarões né gente. Realmente. Estou muito abandonado demais. Aí se não cuidar eles vão cair. Tudo pintadinho. É tão bonito né. Aqui as paradas. Do BRT. Complicado que o pessoal entra aí. Muita gente paga. E muitos não pagam. Pó aí ó. Tem que ter uma empresa privada. Pra tomar conta disso daí ó. Falando sério. Aí ó. A partir uns 50. A coxinha. Salgados. Barato. Ninguém morre de fome não. Morre de fome quem quiser né. Tô entrando aqui também na rua do hospício. Que vai chegar na estátua também de Reginaldo Rossi. Eita Reginaldo Rossi. O rei do brega. Vai. Eita Reginaldo Rossi. O rei do barco. É muito bonito. Mas aqui eu estou avichando uma placa. Não sei o que está aqui. acontecendo, se tem algum palco ali a espelha peste a frente parece no alumínio a parte de cima não terminaram gente, eu vou passar pela avenida, avenida não gente, é pela rua da Boa Vista, é logo aí a frente no caso é a ponta da Boa Vista está acontecendo show aí, é casamento pra você ter a noção né, como é que é o raciste aos domingos aqui tem câmera nossa coisa tão linda gente, é bonito demais essa ponta, do ônibus de 1710 muito linda, tá tudo fechado aqui, é por aí só que linda aqui, tá tudo deserto que digo né, vamos aqui pela ciclovia é por alguns dias que pintaram ela, no Rio Capibaribe esse nome leva por causa das capivadas né, que tem muito aqui, tinha muito mas agora é raro você encontrar uma, é a ponta da Boa Vista, só que linda vista você tem aqui no caso passava antigamente gente, que era os bondinho aqui ó e ali a ponte Duarte Coelho ali né, onde fica o galo da madrugada, ali também no cinema São Luís tem ali a Correios e ali a Correios, ó irmão eita ó que linda isso, bem charmosa mesmo século XVIII ele tá mostrando bonita demais vamos aqui pela rua nova a só que uma linda bonita a só que uma linda bonita muito linda demais Recife, a cidade diferenciada né vamos passando aqui aqui é comércio gente de segunda a sábado aqui é bem movimentado não é assim dessa forma né não penso que é assim opa que inveja bonita né acho que ela foi restaurada, vão restaurar ela água de cheiro todas as rodas todas as rodas se esforçassem na gente com esse calçamento ele é uma maravilha ó parece que tá acontecendo nisso aí ó olha que prédio tão pichado meu Deus parece que vamos fazer uma restauração nele avenida Dantas Barretas essa avenida aqui ó tá acontecendo alguma coisa além isso hein eu não sei o que é as igrejas aí ó as igrejas aí ó o pessoal da cavaleria o pessoal da cavaleria guarda municipal o pessoal da cavaleria a gente é um a gente é um no tipo de caralho aqui é um O que é legal? O que é legal? O que é legal? Não é legal Viva Guararape É esse exercício bom Viva Guararape Estava aqui a venda da Guararape Um, chute Um, chute Cadê o pessoal? Tem muita gente que precisa mais de pessoas Juntos Agora embaixo tem 12 1, 2 2 E vai Acredito que isso acontece todo domingo Como é que no caso do hoje é domingo Deixa eu ver Um carro ali E a praça do Biário E o casarão do Diário de Pernambuco Caralho, os casarão aí Bonito demais, pô E o casarão linda Todos são bonitos Só precisa de cuidado de pintura Igual isso aí, ó É o Diário de Pernambuco Olha lá a rua aqui Praça do Diário Rua Duque de Caxias Essa rua aí Essa aqui é a Rua 1 de Março É um trenzinho da alegria O DDC tá em boa viagem Não sei se ele se mudou pra cá Eita onda Trenzinho da alegria Rua 1 de Março Essa aqui é a Rua 1 de Março Ponte Ponte Maurício de Nassau Essa daqui, ó Já fecharam aí O povo é complicado demais, pô Tá acontecendo ali Festa para ter colar É Olha, a história lá vem também aí Ficou bonito É isso aí Parabéns, né? Não pode deixar morrer a nossa cultura A nossa história Olha lá, a antiga ponte geratória Ali, caixa da alfândega Que no caso é um shopping Mas um shopping Que realmente não tem nada pra vender Que linda paisagem, né, gente? Espera aí Que linda paisagem, né, gente? Espera aí A paisagem é magnífica, sinceramente, né? Com esses rios Com essas pontes Falando sério, meu filho Paisagem Paisagem, você fica apaixonado A mais torres de Mebro e Siste Vamos chegar no Marco Zero Logo aí a frente Paisagem Avenida Marquês de Olinda Avenida Marquês de Olinda Esse aqui eu vejo que vai ser restaurado também Aqui no caso, Antigo Correios Centro Cultural Correios Esse aqui também vai ser restaurado Colocaram a rede Mas até agora não tô vendo nada A rede não quer dizer nada, né? Muita gente aí não, tá na hora lá, muita gente só É isso aí, quando tem muita gente, quando tem agitação Pô, pessoal, todos vão apresentar aquela área assim Não tem nenhuma ação, ninguém está naquele lugar Quem é que vai pra ali? Ninguém vai pra aquele local Marquês de Olinda Só aqui mesmo que é movimentado No marco zero, ponto principal Onde tudo começou Graças a Deus chegamos Agua, água, água, água Like não se ganha, like se conquista Se conquistei né, você com esse meu passeio Se você gostou E é isso pessoal Plenteiro, nome é Recife É isso aí, vem aqui ao Recife Curtir esse lugar maravilhoso e surpreendente Jamais você vai se arrepender Esse passeio realmente foi espetacular Passeando aqui pelo Recife né Até aqui, o marco zero Mostrando a você como é que está Nesse dia né Que no caso hoje foi uma gravação No dia de domingo Pra mostrar a você como é que está aqui As ruas do Recife Como é que fica tão deserta né gente É assim que você vai encontrar né Caso você queira passear pelo Recife Sozinho Ah realmente, não recomendo não Recomendo acompanhado E principalmente mulher né Isso que é complicado Abraço e até em breve Com novos vídeos Aqui para o canal Viva o Nilson Pernambucano Certo? Tchau Fui Venha-se embora visitar